O que fazer com essa dor que me invade? Mata esse amor ou me mata o ciúme? Hey, matão do bom! O que você achou dessa introdução? Você também quer matar alguém de amor? Já morreu de amor? Comenta aqui embaixo, meu amigo, se você gostou dessa entrada maravilhosa. Fala, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Cauã Pagliarini, eu sou policial civil e hoje eu vou falar sobre uma coisa que me perguntam muito lá no meu Instagram mesmo. Lá no meu Instagram, meu amigo, meu direct bomba com essa pergunta. Cauã, você já matou alguém? Cauã, como você reagiu quando você matou a primeira pessoa? Cauã, o policial que matar alguém, como é que vai ser psicologicamente? Como é que ele vai reagir? Como foi quando você fez isso? A galera vê muita notícia e vê muito filme e acha que a vida policial é um tiroteio todo dia. Uma loucura completa, o que de fato não é verdade. Eu vou desmistificar um pouco isso sobre policial. Na carreira policial vai matar alguém? Isso vai acontecer a qualquer momento? Até esses dias eu ainda recebi uma pergunta dizendo Ah, eu sou cristã e se eu não quiser matar alguém, isso vai me prejudicar para entrar na polícia? Como se a função da polícia fosse matar alguém, fosse atirar nas pessoas? Não, a função da polícia não é essa. A polícia investiga e prende. A polícia não vai para matar. A polícia vai para investigar e vai para prender. O que acontece é que às vezes pode acontecer alguma coisa que obriga os policiais em legítima defesa a atirarem. Então, primeiro de tudo, você entra na polícia para prender, para cumprir a lei. E não tem nenhuma lei que fale que o policial tem que matar alguém. A função da polícia é matar alguém. Se tiver essa lei, você me manda aqui, por favor. Porque eu não conheço. E como que é a carreira policial? Realmente, todo dia tem tiroteio? Todo dia é uma guerra? É uma loucura? Vou falar a verdade para você. Vou falar. Muitos policiais, talvez a maioria dos policiais, passam uma carreira inteira sem atirar em alguém. Não que não tenha efetuado algum disparo. Ah, pode ter efetuado algum disparo, algum confronto. Mas, às vezes, não pegou na pessoa ou não aconteceu nada. A maioria dos policiais passa a carreira inteira sem matar alguém. Olha só. Pois é, você sabia disso? Não sabia? Porque o que tem no seu psicológico que você acha que policial entrou e vai dar merda, vai dar tiroteio, vai matar alguém. Porque quando você ouve falar em notícia policial, normalmente é por prisão, alguma prisão que aconteceu, ou um tiroteio. Então, fica na nossa cabeça que polícia toda hora é tiroteio. É isso que está acontecendo. Mas não. O Brasil é um país gigante. Quando acontece de um confronto policial e os vagabundos vão lá, vão para a vala, vão para o caixão, você acha que a polícia é só isso. Mas a maioria dos policiais não vai passar por essa experiência de tirar a vida de alguém, de ter que tirar a vida de alguém. Porque, como eu falei, a polícia não vai para matar. A polícia não está na lei que a polícia tem que matar. Mas existe a legítima defesa própria ou de terceiros. Por exemplo, eu vou lá fazer, cumprir um mandado de busca e apreensão ou com um mandado de prisão contra um vagabundo lá, contra um bandoleiro lá. Eu vou para prender, né? Porém, pode acontecer desse cara estar armado e querer reagir contra a equipe policial. Pode acontecer. Então, quando isso acontecer, obviamente, para repelir injusta agressão atual ou iminente, baseado na lei, baseado na lei, na legítima defesa, na excludente de licitude, que é a legítima defesa, os policiais vão lá e nós, pá, 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 temos que atirar no cara para repelir a injusta agressão. Porque ele iria atirar na gente, então a gente vai e atira nele. E pode acontecer do cara morrer nessa operação. Porém, 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 a gente não foi lá para matar a pessoa, a gente foi lá para prender a pessoa. E por consequência de um ato dela, a gente foi obrigado a reagir dessa forma. É isso que é o trabalho policial. E é isso que acontece quando você vê que o policial matou alguém. A gente não vai lá para executar ninguém. A gente vai para prender. E por força ali de uma ocasião maior, como por exemplo, uma reação injusta do criminoso querendo atirar contra a equipe, a gente é obrigado a atirar contra o cara. Agora, isso é uma coisa que é muito raro acontecer. É raro, considerando o número de prisões que acontece, o número de abordagens que a polícia militar faz na rua, que acontece, o número de cumprimento de mandados de busca e apreensão, que acontece, é bem raro acontecer. É só em situações excepcionais que acontece. Só em situações excepcionais que acontece do vagabundo mandar tiro contra a equipe policial. Se a maioria das prisões e cumprimentos de mandados, de busca e apreensões, tivessem confronto armado, ia chover notícia, mas toda hora, toda hora aí na sua região que você mora, no jornal local, ia chover toda hora notícia sobre isso, o que não é verdade. Claro que tem lugares que são mais violentos, vamos pegar Rio de Janeiro, umas regiões em São Paulo, Porto Alegre também, ali Rio Grande do Sul tem lugares bem violentos, enfim, Paraná, só que mesmo assim, meu amigo, não é toda hora que acontece, não é a todo momento, a todo instante, tá? Agora você imagina em lugares um pouco menos violentos, pega aqui Santa Catarina, pega algumas regiões também, em outros estados também menos violentas, não é toda hora que acontece. Eu, por exemplo, na minha carreira nunca precisei atirar em alguém, nunca precisei matar alguém. Graças a Deus, todos os nossos cumprimentos de mandado de busca e apreensão, cumprimentos de mandado de prisão, não tiveram reação por outra parte. A reação que já teve foi fugir, foi querer não ser preso, foi querer ficar reagindo contra a gente, para evitar de ser preso, como é que é uma resistência, na verdade uma resistência passiva, né? Não querer ser algemado, não querer ser levado, ou querer correr, o que aconteceu nas prisões todas que eu participei até o momento, ainda bem, foram desse jeito. Pode acontecer futuramente, de um cara tentar reagir contra a nossa equipe? Pode, tomara que não aconteça, mas pode, a gente vai ser obrigado a atirar. A gente vai ser obrigado, a pessoa atira para nos, né? A pessoa atira em alguém para quê? Para fazer carinho, que não é para matar, a gente vai ser obrigado a atirar, para matar também. Porém, a gente quer que tudo saia conforme o planejado, a gente quer botar cana no cara, a gente quer botar na cadeia. O fato de atirar é excepcional, a gente não quer isso. A gente é obrigado a isso, se caso aconteça. Então você tem um medo, às vezes de entrar na polícia, não sei como eu vou reagir, se eu matar alguém, cara, você não vai ser obrigado a matar ninguém. Vai ser circunstancial. Nossa defesa, nossa defesa pessoal é instintiva, cara. Se tu ver alguém vindo te agredir, instintivamente tu vai querer se defender de alguma forma. Se a pessoa vem te agredir com uma faca, vem te agredir com um pedaço de pau, com uma arma, você instintivamente, se você tiver uma arma, um pedaço de pau, uma faca também, você vai usar aquilo para se defender. Não tem como, isso aí é instintivo. Então você não vai nem pensar, você não vai ter tempo de pensar, ai, eu vou matar alguém, porque você não vai fazer isso de forma fria, você vai fazer isso de forma quente, digamos assim. Quente porque você não vai nem pensar, vai ser na hora, vai ser natural, vai ser uma reação natural sua. Você não quer morrer, a gente tem um instinto de defesa natural, que a gente não quer morrer. Então a gente vai lutar pela nossa defesa, instintivamente. E você tendo uma arma, você sendo agredido por alguém com faca, com um pedaço de pau, com arma, você também vai repelir essa injusta agressão. Tá bom? Então não se preocupe com isso, meu amigo, não se preocupe. A gente sempre espera que tudo saia sob controle. Eu no meu trabalho espero que tudo sempre saia sob controle, mas pode acontecer de ter uma fatalidade de um preso que a gente for prender, um cara, um vagabundo que a gente for prender, querer reagir, a gente vai ser obrigado a reagir também, vai acontecer. Tem colegas que já passaram por isso, não é uma coisa que ninguém sai de casa pra isso, não é uma coisa bacana, não é uma coisa legal, não adianta romantizar, ah, tô matando vagabundo. Cara, é uma coisa que teve que acontecer. Não adianta romantizar, ah, boto pra vala vagabundo, teve que acontecer. Agora, se você entra na polícia já com essa vontade de tirar a vida de alguém, de quero botar vagabundo pra vala, você talvez, muito provavelmente, não vai nem passar no teste psicotécnico. Não vai passar no teste psicológico da polícia, que lá eles já vão ver a sua tendência homicida ali, você não vai entrar, meu amigo, beleza? Você tem que entrar com os pés bem no chão, pra cumprir a lei, pra fazer a sua parte, e caso for necessário, tiver uma injusta agressão, aí sim, vai ser obrigado, vai ser obrigado a atirar contra o vagabundo, vai ser obrigado. Enfim pessoal, o que que você acha sobre isso? Você também achava que o trabalho policial era tiroteio toda semana? Que você obrigatoriamente vai passar a carreira e vai ter que matar alguém? Como eu falei, a maioria dos policiais passa a carreira inteira sem ter que atirar uma pessoa, ou sem matar uma pessoa. Às vezes ocorre de ter um tiroteio, mas acaba não matando a outra pessoa, porque não foi necessário, já os tiros já foram suficientes, pra repelir a injusta agressão. Então, comenta aqui embaixo o que que você acha sobre isso. Esse era o vídeo de hoje, muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.